Essa semana, Santos recebeu a décima edição do Fórum Brasil Comexlog. Na ocasião, foram pautados assuntos como gargalos logísticos, dragagem e o atual cenário econômico. O evento contou com a presença do ministro dos portos, Edinho Araújo. O Fórum Brasil Comexlog teve como carro-chefe a discussão sobre a infraestrutura do Porto de Santos, em especial a dragagem. O diretor-geral da ANTAC destacou que é difícil falar de um modelo ideal para o setor e que ele ainda é muito complexo. Levar a dragagem para o modelo de concessão, por exemplo, seria algo muito positivo e hoje nós estamos discutindo um pouco aqui nesse evento. A agência reguladora não formula política pública, ela só implementa. A Secretaria de Portos, que está fazendo as audiências, está à frente desse processo. A gente vê com muito bons olhos a iniciativa, se vingar esse modelo de concessão de dragagem, parece que teremos ganhos significativos. A ideia é que isso não onere as operações, pelo contrário, dê até uma certa sinergia. O Porto de Santos tem uma vocação enorme para ser um hub e para isso necessitará efetivamente de ter profundidades homologadas, perenes e é o que se busca aqui. Para o secretário de Assuntos Portuários de Santos, a obra deve ser feita de forma estratégica. Se nós conseguimos aqui ter em dois anos essa profundidade de 17 metros, nós vamos poder trazer esses navios maiores e então utilizar o Porto de Santos como transferência. Então com isso gerando muito emprego, gerando a retenção desses trabalhadores pelos terminais. Então nós eliminamos essa questão de demissões, porque todos os terminais vão estar ocupados só com a transferência de carga. Navios menores de cabotagem traz as cargas aqui para os terminais que então terão suas capacidades tomadas. Nós passamos isso para esses navios maiores que nós queremos atrair com profundidades maiores. O ministro dos Portos, que prestigiou o evento, também falou sobre o assunto. A questão da concessão dos serviços, da dragagem dos canais de acesso aos portos está em estudo. Já realizamos duas audiências públicas com sucesso, presença de aproximadamente 200 empreendedores ou participantes da área, atores, portanto, do sistema portuário e nós estamos acolhendo essas sugestões para que possamos formatar e levar a presidenta para ela bater o martelo, se concorda, porque nós estamos apenas nessa fase de estudos. Na ocasião, foi apresentada a proposta do Grupo Santos 17, que é formado por operadores portuários que avaliam o aprofundamento do canal do porto em 17 metros até 2017. Esse estudo é extremamente importante para você trazer os navios, que são fundamentais, mas também minimizar os impactos na região ambientais. Então, é importante que se comece. Na apresentação foi trazido um cronograma, que infelizmente já teve um pequeno atraso, mas acreditamos agora que ele vai entrar num caminho e até o ano que vem a gente tenha tudo isso concluído. Em meio à expectativa dos novos investimentos, o presidente da Eco Porto explicou o motivo das demissões em massa na empresa. Volumes caindo, aumentou a competição, a entrada de novos terminais, então há uma redistribuição de carga no porto, você diminui volume, como qualquer outra indústria, você tem que adequar o seu quadro. A crise também afetou outros terminais e despertou preocupação das autoridades da região. Qualquer demissão em qualquer setor produtivo preocupa pelos impactos negativos, o reflexo na economia da cidade, principalmente para as pessoas. E o setor portuário é um setor que tem uma parcela de representação muito significativa na economia da cidade, portanto a preocupação é ainda maior. E a nossa expectativa é que a economia possa retomar o seu crescimento, é que o país volte a crescer justamente para que não sejam necessárias demissões nos terminais, mas ao contrário, contratações e expansão das suas atividades. Demissões em massa causam impactos que não são de um dia, às vezes pegam uma geração inteira, porque é o pai de família que deixa de levar o alimento para a sua casa. E assim, a demissão em massa é, além de tudo, uma falta de planejamento. É possível sempre você dialogar, buscar caminhos. Acho que a demissão é a última alternativa. Então, assim, o capitalismo, ele ainda é muito perverso. Acho uma perversidade a demissão em massa, porque ela não te dá outra alternativa, ela não ajuda para construir caminhos. A nossa atividade portuária é a segunda atividade no município que mais gera tributos, e, portanto, ter o trabalhador da nossa cidade empregado, as empresas com a sua condição em termos de renovação de concessão em ordem, nos tranquiliza. O ministro garante que o governo está atento à atual situação. Agora nós estamos vivendo um momento que seria melhor que não houvesse, que é de ajuste fiscal, ajuste das contas. Portanto, nós vamos analisar. O meu desejo é que nós não tenhamos demissões, estamos sempre abertos ao diálogo, e o que eu puder fazer para que o emprego se mantenha, nós estaremos fazendo. Ao final do evento, Edinho Araújo recebeu a Carta de Santos, com as reivindicações colocadas durante os painéis de debate.